Quem é você, quem é você, na fila do meu sofrimento Quem é você, quem é você, me soltava mas não tá podendo Quem é você, vem Me beijou pensando em me deixar, fez gostoso pra eu não esquecer Desde o início o seu plano foi, me largar e me fazer sofrer Eu sofro quando o open bar acaba e ainda tô de cara Aí eu sofro pra valer, quando eu vou trabalhar de ressaca Daquelas que não passa, que é pra você saber Quem é você, quem é você, na fila do meu sofrimento Quem é você, quem é você, me soltava mas não tá podendo Quem é você, quem é você, na fila do meu sofrimento Quem é você, quem é você, me soltava mas não tá podendo Me beijou pensando em me deixar Fez gostoso pra eu não esquecer Desde o início o seu plano foi Me largar e me fazer sofrer Eu sofro quando o open bar acaba E ainda tô de cara Aí eu sofro pra valer Quando eu vou trabalhar de ressaca Daquelas que não passa Que é pra você saber Quem é você, quem é você Na fila do meu sofrimento Quem é você, quem é você Me soltava mas não tá por dentro Quem é você, quem é você Na fila do meu sofrimento Quem é você, quem é você Me soltava mas não tá por dentro Me beijou pensando em me deixar Fez gostoso pra eu não esquecer Desde o início o seu plano foi Me largar e me fazer sofrer Eu sofro quando vem baracaba e ainda tô de cara Aí eu sofro pra valer Quando eu vou trabalhar de ressaca Daquelas que não passa Que é pra você saber Quem é você, quem é você Na fila do meu sofrimento Quem é você, quem é você Pensou que tava mas não tá podendo Quem é você, quem é você Na fila do meu sofrimento Quem é você, quem é você Pensou que tava mas não tá podendo Quem é você Quem é você?